Dela Sára, Dela Sára, entra aí, eu sei outra vez, hein, rapaz, eu sei nem a manso de corda não, hein, você vê, quer vir outra vez, a minha nossa senhora que esse candidato, você vê, fala que faz, fala que faz, fala que faz, fala que faz, no governo dele ele não faz, aí agora quem falou que vai ser no primeiro dia de mandato dele, ele no primeiro dia vai resolver problema de segurança, vai resolver problema das obras, aí sabe o negócio dele, sabe o que que faz mais fácil, com competência, nada, ele sai do governo e bota outro, aqui botou o fiotinho dele, botou o fiotinho, ô inoperante, aí ele não consegue fazer, põe o outro também que não faz, mas Marconi 45 faz, casca fora delossoro, vai, 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 arruma alguma coisa pra fazer, seu esforgado.